Bom dia, meus amores! Tudo bem com você, gente? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje é segunda-feira, né, pessoal? E vamos começar aí a nossa semana aí com muita paz, muito amor no coração de todos. E vamos para mais um vídeo do nosso canal. Eu vou fazer hoje, gente, uma resenha, um comentário, como queiram chamar a pedido, tá, de alguns inscritos meus. Há um tempinho ele já vem pedindo. Dona Ana, faça uma resenha sobre o canal da Pathy Clarear, sobre o chá rifa dela, que ela fez esse chá, né, está fazendo esse chá rifa e ela abriu um vídeo há pouco tempo atrás, alguns dias atrás, reclamando, né, que o chá rifa não está tendo o sucesso que ela esperava que tivesse. E aí eu tô aqui para comentar, dar a minha opinião, né, gente? Mais uma vez eu vou falar para vocês, não tenho nada contra a Pathy do canal Clarear. Tô apenas aqui fazendo o meu trabalho, tá bom? E a minha opinião, eu sempre fui contra, não só a Pathy, mas como todas as youtubers que agora tá virando moda, né, aliás, já virou moda aqui na plataforma, pelo menos, é o tal do chá rifa, onde as pessoas fazem, né, um chá rifa e que é o famoso chá de bebê, chá de fralda, que a gente fazia antigamente, mas presencialmente, né, a gente se reunia familiares, amigos, né, e a gente oferecia, não é, uma... um comes e bebe, né, vamos dizer assim, para os nossos convidados. Eu mesmo participei e ajudei a organizar os chás de fraldas das minhas duas netas maiores, porque Larissinha, a mãe dela, né, optou por não fazer o chá. Ela não achou legal fazer o chá, achava que não valeria a pena e não fez. Ela mesmo arcou com todas as despesas de fralda de tudo que foi necessário, mas as outras duas minhas netas maiores, Camila e Maria Clara, teve o chá de fralda delas e era uma festinha, gente, que a gente organizava, como falei, né, juntando nossos amigos, nossos familiares, né, os amigos mais chegados, familiares também, e a gente fazia uma espécie de confraternização, não é, e com muita alegria para apresentar os amigos e familiares, né, que está chegando aí um novo membro para a família da pessoa e compartilhar alegria, as emoções com os amigos e familiares. Era muito bom, mas hoje em dia já não tem mais esse tipo de coisa, né? Principalmente depois da pandemia, as pessoas, por conta de não poderem mais ter aglomeração, fazer aglomeração, optaram por fazer os chás de fraldas online, aí depois de inventar agora esse chá rifa, e por aí vai. Mas naquilo que nós estamos falando é sobre a Pathy Clareada. Na minha opinião, Pathy não tinha necessidade de fazer, por quê, gente? Porque ela é uma pessoa bem sucedida, gente, financeiramente, tem um canal grande, ganha um bom salário, não é? Não precisava, assim, estar fazendo esse chá, esse chá rifa, né, como se chama, como se dá o nome, porque as condições financeiras dela é ótima, não precisa fazer isso. Ela falou até, assistiu o vídeo, que ela estava muito decepcionada, porque até algumas pessoas da própria família e amigos bem próximos dela não estavam participando do chá rifa dela. Ela mandou convite para todos, alguns, alguns leram o convite, né, visualizaram o convite, mas não responderam, e outras, outras, é, visualizaram e falaram que iam participar, mas muito pouco, quer dizer, a proporção de amigos que ela enviou o convite foi grande e o retorno de resposta positiva para ela foi muito pouco. Inclusive, ela falou que toda, toda vaquinha, né, gente, online, ela tem um, uma meta. Aí, no caso, a meta que a Pathy colocou no chá rifa dela foi de 3 mil, arrecadar 3 mil reais. Só que, na realidade, ela disse que estava só com 500 e poucos reais, quer dizer, para 3 mil, né, gente, está bem distante. E esse chá rifa seria finalizado, né, ela daria um fim ao chá, né, às doações desse chá rifa no dia 22 de agosto, só que, por conta da baixa procura, da baixa doação das pessoas, ela prolongou até o final deste mês de agosto, se eu não me engano, até o dia 31 de agosto, para ver se ela consegue arrecadar mais um pouco. Ela disse que não está tendo prejuízo, porque ela vai fazer a rifa de 200 reais, para quem doar pelo menos 10 reais para o chá rifa, mas não está sendo de acordo com o que ela tanto queria, né, que ela, a meta era de 3 mil reais. E eu só tenho a dizer o seguinte, para a Pathy e para todas, né, porque não é só o Pathy que está fazendo esse chá rifa, tá, gente? Tem muitas mamães aqui, futuras mamães aqui também, né, na plataforma, inclusive também grandes youtubers, com grandes canais, com grandes receitas mensais, fazendo também o tão famoso chá rifa. Então, para a Pathy e para todas que estão fazendo, o que eu posso dizer é, a situação, gente, está muito difícil para todo mundo, entendeu? Então, o que é que as pessoas pensam? Esta é a minha opinião particular, tá, gente? O que é que as pessoas pensam? O que é que as pessoas calculam, pensam quando vão doar alguma coisa numa época tão difícil que nós estamos vivendo? Acho que elas se perguntam, será que a pessoa precisa mesmo? Será que eu devo fazer essa doação para uma pessoa que é tão bem sucedida na vida, financeiramente? Acho que não, então não doa, vou deixar para doar uma pessoa mais necessitada. O povo está abrindo os olhos para esse tipo de doação, gente, porque, como eu falei aqui, eu não sou contra nem quem pede e nem quem doa. É porque muita gente não entende, às vezes, quando eu falo aqui, aí diz, ah, a senhora é contra, não sou, gente, não sou. Se você não tem, você pedir não é feio, não. Feio é você roubar das pessoas, é tirar as coisas das pessoas, mas pedir nunca foi feio. Mas se você realmente precisa, não pedir por olho grande, não pedir por querer explorar o bom coração das pessoas, como muita gente usa muito o nome de Deus, não, porque Deus vai me ajudar, não, porque as pessoas de bons corações, tem muita gente de bons corações e que tem uma situação financeira boa, que dá realmente para ajudar quem necessita. Mas se realmente você necessita pedir, está tudo tranquilo, tudo normal. E a pessoa que vai doar também as pessoas que precisam muito, eu sou contra não, sou muito a favor de ajudar quem realmente precisa. Eu venho dizendo sempre isso aqui, mas eu vou dizer a vocês que parte do canal Clareá precisa, gente. Ela precisa de ajuda de ninguém para comprar fralda para o filho dela. Inclusive, ela inclusive falou lá no vídeo dela, que muitas pessoas tinham dito assim, você faz o filho para a gente sustentar, e ela disse que não tem nada a ver, que esse valor, não é, dava aqui online dela, do charifa dela, não sustenta nenhum bebê, nenhuma criança, e realmente não sustenta, mas vai ajudar, ela mesmo falou, vai ajudar e muito. Mas só que você, Pathy, tem mais condições de comprar com o seu próprio recurso do que outras pessoas que necessitam e que não tem de onde tirar. Então, as pessoas, eu acredito, né, que a baixa procura aí pelo seu charifa deve ter sido por esse porém, as pessoas achar, pensar, analisar e ver. Não, Pathy não precisa, Pathy tem condições de comprar, então eu não vou doar, vou deixar para doar a quem realmente necessita. E é o certo, pessoal, é o certo ficar doando para pessoas que todo mês tem um X salário bom, tanto os pais de família que não tem salário, passando necessidade, tantos pais de família que ganham um salário mínimo para sustentar uma família de 5, 6 pessoas, não é, e esses YouTubes aí, né, porque, diga-se de passagem, gente, o YouTube hoje em dia é uma ferramenta de trabalho muito boa, maravilhosa, mas tem muita gente que se aproveita, tá, da plataforma para fazer o quê? Explorar as pessoas de bons corações, não é, mentir, chegar aqui e dizer que está precisando sem precisar, que não está recebendo do YouTube por isso, por aquilo, e a gente sabe que é mentira que está recebendo sim, como eu já falei aqui de algumas YouTubes que vê chorar, dizer que perdeu a receita ou que diminuiu a receita, e a gente sabe que tudo isso é mentira somente para poder ter mais dinheiro, tá, daquelas pessoas que têm um bom coração e gostam de ajudar, não é, então eu acho que a baixa procura pelo Charifa da Pathy foi por conta disso, por conta das pessoas, já está abrindo assim os olhos e pensa, não, eu não vou doar a uma pessoa que tem condições de comprar, e está certo, como é que eu vou doar, né, seja lá o que for, a pessoa que tem condições de comprar tranquilamente aquilo que precisa, gente, não tem lógica uma coisa dessa, isso é ajudar quem não precisa, você dá um presente, é uma coisa, ponto, a Pathy está grávida, ela vai ter um bebê, então é mais do que comum, não é, eu gostando da Pathy, eu fazendo parte, não é, aí do círculo de amizade dela, mandar uma lembrança para ela, para o bebê, um presente para o bebê, poxa, é a coisa mais natural do mundo, a gente está aqui mesmo fora da plataforma, quando a gente tem um familiar, tem um amigo que tem, uma amiga que teve um bebê, a gente vai visitar, a gente não leva uma lembrancinha, é o normal, então aqui na plataforma também não sou conta não, não você presentear, não é nada demais, agora você querer comprar, no caso, o chá de rifa da Pathy, o propósito que ela mesma falou é o quê? Comprar fraldas, né, e algumas outras coisas que faltam aí no enxoval, mas não há necessidade disso, ela não precisa disso, se eu estivesse no lugar dela, não teria feito esse chá de rifa, de forma nenhuma, porque ela tem condições de comprar tudo que o bebezinho dela precisa, sem estar fazendo chá de rifa e pedindo nada a ninguém, gente, porque quem queira que não queira, um chá de rifa é um pedido sim, de ajuda, você vai rifar 200 reais? Vai, mas vamos supor, né, que ela tivesse arrecadado os 3 mil reais, que é o propósito da vaquinha, da meta, e ela ia fazer uma rifa de 200 reais, quer dizer, veja o lucro que ela teria, eu acho que ela não precisa disso. Quem está tendo muita sorte com o tal do chá rifa é outra youtuber aqui famosa, a menina mulher, até onde eu sei, ela já arrecadou um monte de isso, mas a menina mulher, além da muita sorte que ela tem, ela se vitimiza muito, porque não tem uma casa própria, pedindo doação para construir casa, porque ela já tem um terreno, mas não tem o dinheiro para construir a casa, que teve várias condições no decorrer do tempo que ela tem canal, que ela ganhou muito dinheiro, mas preferiu optar pelas farras, pelas baladas, e pelos namorados. Aí, agora, ela quer e não tem para construir, mas quando tinha, não pensou em construir, não pensou no futuro dela, nem muito menos dos filhos. Mas mesmo assim, com tudo isso, ela está tendo mais sorte do que a Pathy, porque ela está tendo, até onde eu soube, ela criou um grupo no Zap, onde ela está tendo muita doação, o pessoal está fazendo muito pix para ela, ela já tem uma boa quantia em dinheiro. Não sei se ela vai usar para comprar o enxoval do filho, ou se vai usar para comprar o material para construir a casa, porque ela englobou tudo no pedido dela. Chá, rifa, e o material para comprar a casa dela. Quer dizer, ela é o tempo todo pedindo, pedindo, pedindo para o povo ajudar. E ela tem sorte que o povo ajuda mesmo. E mesmo assim, ela não ganha tão mal também, porque ela também ganha um bom dinheiro no final do mês, não é como era antes, claro, por culpa dela mesmo, mas ganha sim um salário que dá para ela viver muito bem, confortavelmente, sem faltar nada para ela e nem para os filhos dela. O caso da Pathy, a mesma coisa. A Pathy toda a vida mostrou o quê para os seus inscritos? Uma vida até de ostentação, naquela época que ela estava lá em São Paulo, naquele bique condomínio, mostrando do bom e do melhor, vivendo uma vida de princesa, junto com as filhas e o marido, sempre comprando as coisas do bom e do melhor, sempre mostrando carros caríssimos, como é que uma pessoa tem um carro de 200 mil reais e não pode comprar fralda para os filhos? Então, são essas coisas que os inscritos estão começando a enxergar, estão começando a abrir os olhos, está certo? E estão aprendendo a não cair na besteira de ajudar quem realmente não precisa. Porque não existe, gente, você ajudar quem já tem demais e aquela pessoa que não tem nada ou que tem muito pouco, fica sem ajuda. Então, eu acho que o chá rifa da Pathy não está tendo o devido sucesso, porque o povo finalmente está abrindo os olhos. E eu estou muito feliz por isso, porque eu acho que realmente o povo tem que ajudar quem realmente precisa, está certo? A Pathy tem condições, sim, de ter tudo o que ela quiser e comprar tudo o que o bebezinho dela precisar. que as condições financeiras dela permitem isso. Então, a minha opinião, para quem me pediu a minha opinião sobre esse chá rifa que a Pathy está fazendo e que não está tendo o devido sucesso a isso, acredito que é por conta disso. O povo está abrindo os olhos, não é? E vendo que realmente, uma pessoa que vive da forma que a Pathy vive, não é? E toda a vida viveu, não há necessidade de estar fazendo chá rifa de forma nenhuma. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê o like. Quem não gostou, também pode dar o seu dislike. E até o próximo vídeo. Beijos!